É sósse, bela pelada e não fazer nada É sósse, menina pare com isso, é do que eu gozo Porra que diabo que eu não faço por um irmão Tentação É bela molhadinha na minha frente Fico imaginando seu rabo quente Me dizendo sim, bem Que hoje eu sou só pra você, ilusão É nesse mundo querer ser dono de alguém Minha sereia linda, só te quero bem E se você me quiser, vem que tem Porque eu rezo pra você a noite inteira Pra repetir aquela manhã de quinta-feira Quando eu ouço luz, seu cheiro é sereia da peteira Eu fico com tanta saudade de você Se eu fosse um cara amargo, arrombado e sinto doce Meus sonhos na bagarre são tudo que trouxe Vale mental que nesse mundo existe de maior Me alucina, o jeito que me olha aquela menina Para fingir milagre tem uma piscina Tem uma conha pra decorar o lugar Vou pedir adeus pra que passei, Vitor me encontra de três filhos Meus sete camados de danzinho e chororó Ontem sonhei com você Por isso, a peça em te comer a noite inteira Pra repetir aquela manhã de quinta-feira Quando eu ouço luz, seu cheiro é sereia da peteira Eu fico com tanta saudade de você Por isso, a peça em te fomei a noite inteira Pra repetir aquela manhã de quinta-feira Quando eu ouço luz, seu cheiro é sereia da peteira Eu fico com tanta saudade de você Obrigado.